Alô amigos, falar aqui dessa carteira ETHERFLY Onde você vai receber aqui as moedas dos iDROPS que você for fazendo Então no caso seria esse aqui Aqui você vai, clica aqui, se junta lá e volta Se junta o TWIT, seguir né Retweetar isso aqui, se junta o TWIT, ver todo esse vídeo aqui Vai nessa página aqui também, confirma lá e volta E aqui é o endereço, da carteira ETHERFLY Que você pega aqui, só que eu vou deixar o link Aí você vem aqui, clica, mail wallet, vai cair nessa página Copia aqui E cola aqui E aqui É só a referência Só botar aqui, clica Copiou Aí é só postar Para os amigos E aqui na carteira Aqui ó, MISS ASSETS Onde você vai Ver o seu saldo aqui da carteira Basta clicar aqui ó Que cair todas as moedas que você fizer Tá vendo? São muitas moedas Que vão caindo aqui Tá ok? Agradeço Fui